Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Se você quer de mim, só vai desde uma taça Dessa garrafa de gin, mas eu te confio uma dança Balança a malandra, pô tranca, não dá dança Moça não se acanha, tá na minha cama e vai descer Pode, pode, pode botar pra ritma Vai postar por tudo, você quer de mim Se quiser viver, você quer de mim, só vai desde uma taça Dessa garrafa de gin, mas eu te confio uma dança Vai postar por tudo, você quer de mim, só vai desde uma taça Vai postar por tudo, você quer de mim, só vai dançar Balança a malandra, pô tranca, não dá dança Balança a malandra, pô tranca, não dá dança Abra b наг pagar Cabicera 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 O oi po, oi po Pode vir, então, pode vir piranha Pode vir sem medo Vem xera-ca, vem xera Sérão Tão fora, ela pratica um movimento na pica Que me deixa assim, choradinho, choradinho Ela vem de Porto, vem por cima, loucamente Essa menina se deixa assim, chorar e chorar Só ela pratica um movimento na pica Que me deixa assim, chorar e chorar Ela vem de cor, vem de cima, loucamente Essa menina se deixa assim, chorar e chorar A gente se traz em outra briga Já tava lendo essa vida de colorida Falar pra todo mundo, eu vou comer na minha amiga Pra todo mundo, eu vou comer na minha amiga Isso é comum, vem de toda amiga Então se amar por cidinha no arca trovão, essa fira é amidendo é um trabalhito E ela é rolar por cidinha com becomesão Que é derram de de pedrinho Porque ele é bandido E então se amar por cidinha no arca trovão Essa fira é amidendo é um trabalhito E ela é rolar por cidinha com playableção Mas se anar de pedrinho Porque ele é pra te dubar